Lá fora tudo bem estranho. Ruas vazias. Parques sem ninguém. Mas mais do que lá fora, impressiona o vazio cá dentro. Dentro de casa, da dispensa, do frigorífico, do prato. Todos os dias. Ajuda a preencher este vazio. De 21 a 31 de maio, contribua para a campanha online do Banco Alimentar.